Virando marinheiro? Já tá gravando? Regulando o fã Ô louco, corta, corta, corta Aí meu povo Olha eu aqui de novo O marinheiro da estrada A novela da vida real Em busca Em busca de uma nova carga De novo Igual ontem Estamos aqui gente, Cuiabá Aí ó, Posto Nesso Opa Ah, Posto Aldo Cuiabá, Posto Aldo Gente Paramos no Saímos do lugar que a gente parou ontem Saindo Olha aí gente Posto Aldo Posto Aldo Vamos Saindo mais reto aqui Pra gente desviar dos... Esse horário já não tem mais quase ninguém Nas buraqueiras Parece gente, que eles vão aumentar mais o estacionamento mais pro lado aí Ó, e as pedras que tem aqui dizem que é pra fazer o pátio aqui Vamos fazer o piso do pátio? É Aí ó Aqui é um pátio grande É um funcionário que estava comentando esses dias Tem bastante pedra, tem bastante coisa aí ó Porque no pátio lá de cima, lá já é calçado É, esse aqui também tem um pouco de calçado aqui ó Aqui ó Um trecho de calçado Né? O que eu ia dizer? Acho que Calçado é pedra tem embaixo Só que tem bastante areia por cima também Aí ó, pedra tem embaixo Aqui elas são daquela... Como é que eu ia dizer? Pedras irregulares? Não, tem que fazer calçada Ah sim, aquela é lajota, né? É Lajotão com treco Isso Isso E agora nós estamos Aqui tem uma saída, mas o pessoal estacionou na saída Nós vamos tentar mais uma vez Vamos ver se vai fechar a carga hoje Pra onde que nós vamos Né? Vamos ver Tu tem papel de estacionamento ou não? Tem Eu digo, pra pagar o estacionamento ou vai ter que pagar essa vez? Não sei Eu tenho um abastecimento Ah, tu tem abastecido É Ah tá Só que a gente abasteceu antes, não seria não Então vamos ver se vai dar Se não der Se não der aqui, gente A gente paga o estacionamento E depois na saída a gente recupera tudo de volta Porque daí a gente abastece Então por abastecer aqui Aí recupera tudo de volta Aí no final o combustível aqui é bem mais caro Mas no final como a gente recupera as coisas Acaba se tornando mais a mesma coisa com as outras E a gente fica num lugar mais sossegado Não que os outros postos aqui não oferecem segurança É que a gente já tem esse hábito Parar aqui no posto alto Quer dizer, nos postos altos, né? É Não é só aqui que a gente para Rio, Rondonópolis Primavera do Rio Leste Curitiba Sorriso É o papel da entrada do estacionamento Agora nós temos o papel da saída Vamos ver se vai dar certo Se não der certo Nós temos o chá do O que é? Aí paga no cartão Bom dia, meu mestre Minha mestre Valeu, obrigado Esse aqui que a gente abasteceu em... Primavera do Leste Primavera do Leste A gente abasteceu em... Rondonópolis Primavera do Leste A gente abasteceu em Primavera do Leste Já usamos o... 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 O vale abastecimento aí O vale abastecimento foi quando a gente botou um pouquinho de combustível ali Tem durabilidade de... É, seu mestre Tudo bem? Dá aí, ó Dá tchauzinho pessoal do YouTube aí, ó Tchau, Marinho Aê! Dá um tchau pessoal do YouTube É... Posto Aldo É... Posto Aldo é a casa do caminhoneiro fora de casa Nossa... O telefone tá... Tá carregado de coisa e eu deletei um monte agora há pouco Ah, será que não tem que ir naqueles arquivos lá? Sei, esse é o teu E tem as lixeiras que não precisam fazer culpa Ah, e o céu não limpa a lixeira Isso Nós temos que ir lá limpar a lixeira pra poder ir tudo E eu esqueci que o céu não limpa a lixeira Não é isso, gente, ó E eu joguei mais pra lixeira Você quer parar aqui pra gente fazer isso? Não, daqui a pouco deixa eu ver Vamos ver se eu acho onde é que é essa lixeira aí Vou dar uma parada aqui Pra gente dar uma esvaziada na lixeira Então, celular Quanto giga você tirou da lixeira? 66 giga Caraca, né? Eu esqueço que no meu não vai pra lixeira Quando eu tiro ele já É, o nosso O meu na verdade aí Esse telefone aí Ele tem mais um recurso, né? Pra que você não perca vídeo E não delete vídeo sem Sem querer Então se você de repente Cometer a falha de deletar o vídeo Você vai lá na lixeira E junta ele na lixeira Só que daí você tem Sabe o que é, né? Pegar na lixeira Você tem que pegar com todo cuidado, né? Porque é um sujo Então tem que limpar depois Aqui é o negócio todo, né? Não é muito bom mexer na lixeira Então, gente, é isso Tem um seguidor que fez uma pergunta pra mim Ah, pra você? É Ah, gostei Agora a pergunta foi pra você É, diz que ele já sabe a resposta Mas ele quer que eu fale Ah, e se ele sabe a resposta? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele quer que eu fale Ah, então Diga pra nós Ele diz que como Fazem todos esses anos Que eu sou acompanhante de caminhoneiro Que eu tô sempre junto nas viagens Se eu acostumei com essa profissão Ou se eu gostaria de fazer alguma outra coisa Com essa rotina, né? A profissão Com a profissão Ou se eu gostaria de fazer alguma outra coisa Trabalhar em alguma outra coisa Então, a resposta É da dona Lê Olha Eu gosto do que eu faço Acostumei Primeiro tempo foi Foi mais difícil Porque A gente se priva de muita coisa Então Mas com o tempo Fui acostumando E agora eu gosto O gosto é de Quando a gente ficar parado Que nem agora A gente fica muito tempo parado Eu quero viajar Eu quero estar na estrada Entendeu? Então Eu gosto Mas Referente a fazer outra coisa Não Referente a fazer alguma outra coisa Eu sinto falta De uma coisa assim Enquanto A gente morava em casa Eu tinha minha horta Ah Nós tínhamos as nossas hortas Eu sinto falta disso Eu sinto falta de Mexer na terra Plantar o pé de alface Plantar o bebido Isso eu sinto falta É Mas ontem Acho que você matou um pouco a saudade Né? Oi? Ontem você matou um pouco a saudade Né? Porque ontem você plantou Onde você fez uma plantação? Eu comprei emame E eu vi Que quando eu comprei Ele tinha um brotinho E eu resolvi plantar Para ver se Vai dar uma planta de iname mesmo Para depois plantar na terra E eu gosto de iname Então Já Já mexi nisso A Leila estava fazendo uma muda ontem De iname Se eu tivesse Como plantar alguma coisa E trazer no caminhão Eu faria É, gente Tá aí Gostei Então o dia O dia que a gente parar De viajar com o caminhão E eu vou fazer isso Porque Trabalhar fora de casa Acredito que eu não vou a mais Trabalhar em outra profissão Nós, né? Nós É Respondido, será? Ah, pergunta pra ele agora Deixa eu deixar o caminhão passar Ele entrou pela outra entrada Aqui A entrada do Chapa Olha o Chapa, olha lá Eles devem estar estranhando lá Tanto tempo aqui Vai, Inchapa Vai lá, Inchapa Então é isso, gente É isso aí É isso aí É a resposta da A Leila, né? É o questionamento Do nosso amigo aí E tem uma pergunta pra você Ah, pra mim também? Opa Pergunta pra mim Tem um seguidor Que quer viajar daqui de Cuiabá Pra Brasília Ah, meu amigo Daqui pra Cuiabá Pra Brasília É fácil É só seguir o canal Do marinheiro da estrada E você vai fazer várias viagens De Cuiabá pra Brasília De Brasília pra Cuiabá Na verdade De Brasília pra Cuiabá De Cuiabá pra Brasília Nós nunca fizemos Acho que não Né? Mas de Anápolis Até Brasília Nós já fizemos Anápolis a Brasília De Anápolis a Cuiabá Desculpa De Anápolis a Cuiabá E de Cuiabá até Anápolis Nós já fizemos esse trajeto Então eu posso te dizer Até Anápolis A Brasília Eu ainda não fiz Até fiz Mas fiz por Anápolis Entendeu? Eu fiz passando por Anápolis Tem outro jeito que você faz Que eu não fiz Que seria sem passar por Anápolis Até fiz Não, não fiz não Pensei que tinha feito Mas eu fiz Foi de Luiz Eduardo Magalhães Pra cá Né? Pra Cuiabá Agora De Brasília Pra Cuiabá Eu nunca fiz Só passando por Anápolis Então passando por Anápolis Eu vou te dizer, tá? Tu pode pegar aqui ó BR 070 Ou 364, né? Sobe ali a serra A serra de São Vicente Logo depois da serra de São Vicente Lá tu vai encontrar um viaduto Que é a entrada da BR 070 Que vai pra cidade de Campo Verde Aí você pega Sentido Campo Verde Primavera do Leste Acho que passa por baixo e por cima do viaduto Isso Vai passar por baixo E por cima do viaduto Pega a direita Passa por cima do viaduto A Primavera do Leste Né? De Primavera do Leste Vai pegar sentido Barra do Garça Vai cruzar ali a divisa Do Mato Grosso Com Goiás Barra do Garça E Aragarça E daí pega sentido A cidade de Ali em Aragarça Você pega sentido Sentido a cidade ali De Jussara É Vai passar na frente de Jussara De Jussara Você pega sentido Goiás Velho E de Goiás Velho Você pega sentido Nerópolis Né? Aí em Nerópolis Você vai sair sentido Do Brasília E de Brasília Você pega A BR-060 Que é E vai sair Lá Em Brasília Beleza, gente? Esse é o caminho Que eu costumo pegar É o caminho Que eu recomendo Né? Tem outro caminho Que você pega Continua na 070 Mas esse caminho Eu nunca peguei Então não posso recomendar Não sei como é que está Esse caminho aqui Até Anápolis Olha A estrada está entre Boa E regular Tá? Tem alguns contos Com bastante tripidação Mas o maior trecho da estrada É rodovia boa Só que é uma rodovia Em muitos trechos Sem acostamento E estreita E bastante curva E bastante curva Principalmente no trevo De Barra do Garça Até Primavera do Leste Ou Paredão Né? É Ali tem bastantes curvas Fechadas Que requer um pouco mais De cuidado Um pouco mais De atenção Do motorista Fora isso Desejo-lhe boa viagem Entendeu? Mas se alguém E daí a gente encosta O caminhão lá A gente abre a cozinha Faz o nosso café Ontem a gente ficou Dia todo sentado No lado de fora do caminhão Isso E ontem a gente fez também Até o almoço Né? Que raras vezes a gente faz almoço Curtindo nossas novas cadeiras Ih, minha certeza Sentamos em cima dos ovos de Pásco Ou não Não Ao invés de O presente de Pásco Ao invés de ovos de Pásco A gente comprou as cadeiras de presente Sentamos em cima dos ovos de Pásco Não cai bem, né? Sentamos em cima do presente de Pásco Isso E foram as nossas cadeiras Esses dias Alguém comentou Que essas cadeiras são Amigas Dos antibióticos Acho que é antibióticos Não, antibióticos não Antiflamatórios Antiflamatórios Alguma coisa assim Mas A gente gosta mais dessa Do que dos banquinhos Os banquinhos Os banquinhos O damador nas costas Cada vez que a gente senta nos banquinhos Meus picos de papagaio E dão cruzada Ah, agora não vai ter Achei aquela entrada Lá na frente Não Tá ocupada, João Agora nós vamos ter que ficar por aqui Tem que ficar do lado desse aqui Mas dá pra abrir a cozinha igual Ah, dá Não tem a vaga aqui Não tem vaga ali Tem vaga Só que nós vamos atrapalhar O pessoal que tá sentado lá Opa, o Alex já chegou Chegou cedo Que a banquinha dele já tá aí É isso aí Deixa a rapaziada aí Saindo do local Que chegamos hoje de manhã É São 5 horas 2 e 20 minutos Por hora de Brasília 4 horas Um pouco Por hora daquele dia O Alex tá aí Tá? O Alex tá aí Alex? Sim Não Não tá caminhonete? Não, mas eu não vi ele Ah, tá Eu tentei falar com o Alex Mas não vi Mas falou antes Falei Antes eu falei O pessoal que estava aí hoje de manhã Tá pra cá As mangueiras estão lá Obrigada Caso eu ia ajudar Não precisava A buzina tão forte É que a buzina Tá com o alcô, tá? Tem hora que pega Tem hora que não pega Agora Tá aí agora Tamo indo pra onde? Bora pro posto de novo, né? De novo De novo Lá pro Posto Aldo É, Aldo, né? Aldo Dessa vez eu não errei Bom, é só trocar o nome da pessoa É Aldo, é Desce, é Cúlio, sei lá Tudo o nome de pessoa Tudo o nome de gente, né? Aldo, Desce, Cúlio Então vamos lá pro posto agora Alguma esperança? Ah, pelo menos essa noite A gente vai dormir mais feliz, né? Né, gente? Essa noite Se Deus quiser Tudo vai dar certo Nós vamos dormir mais feliz Porque Parece que saiu uma carga aí Né? Mas a gente só pode dizer mesmo Proximamente Porque A gente só diz mesmo Se fechar mesmo, né, gente? Quer dizer, fechada já tá Tá fechada Só esperamos que tenha material Eu digo A gente só diz que tá fechada a porta do baú É Enquanto a porta do baú não fechar Não sei mais Pelo menos a gente já ficou sabendo Que se tudo der certo A gente não vai passar o feriado aqui, né? E... É, porque é mais um feriado É, e a gente sair hoje Daqui Sem Sem alguma coisa Aí ia ficar complicado Porque amanhã é quarta-feira Se hoje não sai nada Amanhã é véspera de feriado Quinta-feira é feriado Aquela carga que ele falou ontem Parece que ainda não tem o material Mas surgiu outra Isso Aquela que tava prevista pra gente, né? Isso Não deu certo Por causa de falta de material De baú a gente era o primeiro hoje, né? Sim Chegou um hoje E parece que ele também Dá pra pegar uma carga já Parece que sim Então a gente No final aí Quase agora há pouco Surgiu uma Uma viagem pra gente Aí ele perguntou Se a gente fazia Um tal roto A gente disse que sim Que faz, né? A gente vai pra qualquer canto, né? Sim Pra onde tiver carga A gente vai Então daí Deu certo Felizmente deu certo Pelo menos a gente vai passar Uma noite mais sossegado Que nem eu estava dizendo Que se a gente Não pegasse hoje A gente ia passar Uma noite preocupado Porque se não pega amanhã Aí sexta-feira Não pega de vez, né? Ou pega amanhã E daí De quinta é feriado Não consegue carregar Porque às vezes pega Que nem pega amanhã E não carrega Aí vai carregar Só na sexta-feira Isso se eles não Envendarem, né? Sei lá Acredito que não Então a gente resolveu Já Resolvemos hoje Hoje nessa terça-feira A gente já vai Dormir mais tranquilo É isso, gente É aquele negócio É ter um pouco De paciência Que as coisas Acontecem Não adianta a gente Se apavorar Às vezes a gente Nós não somos Acostumados Ficar muito tempo Sem carga O que a gente Gosta de estar Na estrada O que a gente gosta É do trecho É viajar Então Aí pra isso A gente tem que Bater a calma No final Deu tudo certo Esperamos um diazinho A mais Amanhã carrega Provavelmente A gente sai de viagem Só na quinta É Eu acho que a nota Sai amanhã também Sim, mas Não vai sair De noitinha, né Não Pra viajar Se a nota Sair na quarta Que só fica de manhã Né Se sair de viagem Né Sim Se sair muito É muito Ô meu filho Tá ficando doido Tá ficando doido Ficando bem Quase pra cima Da nossa manupia E uma carreta Passando do lado Aí Aí fica difícil, né Agora nós vamos pegar Aqui, gente De novo Igual De novo É Já tá virando O caminho da roça, né É Já tá virando O caminho da roça Vamos lá Pegar o nosso cantinho E daí Tá feliz com o trajeto? Tô Hã? Tô Tô Feliz sim Tá feliz? Sim Não Menos mal De lá Provavelmente A gente vai ter que andar Uns 300 km Vazio, né É Mas 300 km Primeiro, 400 km Nós já tomamos suar, né É Isso aí é praxe Às vezes Depende A gente já foi pra lá E conseguiu um tag A próxima Nós já fomos pra lá Alguma vez E achamos que Iamos ter que andar 300, 300 e poucos Tô com o vazio E no fim Andamos só 150 E a 150 km Nós já Já encontramos carga Vai que dessa vez A gente liga pro pessoal Né É E arranja outra carga De novo Agora só tem cuidado aqui Pra não passar Do posto alto E de repente Se for ver Falar em Rondonópolis Melhor da luna E aí É A entrada já é aqui Vamos lá. Novamente, posto Aldo. Será que a nossa vaga está lá no mesmo lugar? Deve estar. Será que alguém... Ih, tem fila para entrar no estacionamento? Não é fila para abastecer? É fila para abastecer. É fila para abastecer. Nós vamos ficar lá no estacionamento. Não sei, parece que o pessoal está indo para lá. Não, acho que eles estão dando volta. Estão indo para lá. Nós vamos... Espera, Cláudia. Ah, eu não acredito que ele vai entrar. Sim, o rapaz fez sinal para ele entrar para abastecer e você foi. Ah não, tem vaga ali. Vai ter espaço. Está certo. Pensei que ele ia parar e trancar. Lincou. Você não tinha visto, ele estava fazendo sinal para você parar. É que eu estava tirando para o pessoal que estava indo para o lado. Agora vamos... Chegar aqui no posto alto. Mais uma vez. Vamos chegar em casa. Olha nós aqui de novo. Obrigado, moça. É, olha nós aqui de novo. A vantagem é que a gente está aqui, olha. Abastecemos uma vez. Não, duas vezes nós abastecemos. É, mas aqui bem pouquinho. É. Aqui que a gente abasteceu, ele já deu o... Estacionamento. O vale estacionamento. Depois nós abastecemos lá e... E nós tínhamos abastecido antes. Primavera do Oeste. Isso. Aí nós pegamos o vale lá de Primavera do Oeste. Não, daí só apresentei a nota fiscal. Só apresentei a nota fiscal. É. E se amanhã de manhã tiver que pagar, quando a gente voltar amanhã para cá, a gente abastece mais um pouco. Aí eles... Eles restituem o dinheiro. Isso. Aí, gente. Nosso lugarzinho está aí guardado. Vamos ficar no mesmo lugar. Fazer o mesmo procedimento depois. Colocar o fio da... Da bateria. Vamos ficar escondido aqui na sombra do poste. Então... Fechou. Beleza, minha gente? Mais uma vez. Então... Dessa vez... Dessa vez... Deixa eu já desligar a Moriçoca. Dessa vez já vamos dormir com a carga em mãos. Agora amanhã carregar. E... Partiu para uma nova viagem. E vocês? Vão se preparando. Vão se preparando que logo logo terá mais uma aventura. E eu quero contar com a presença de vocês a bordo da Moriçoca. Vem viajar com a gente. Vem. Convide seus amigos. Convide. Convide seus parentes para virem viajar com a gente. Beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe. Vem.